O meu bairro é o meu, o bairro Norte. O meu marido agora é do bairro Sô. O meu bairro vai comigo para a sepultura. Se uma cidade é para melhor, muda-se sempre. Quero a bandeira do bairro Norte, o meu caixão, um dia que eu morra. A partir do momento que nós somos os melhores, que não há igualdade, não pode haver rivalidade. Para mim o Norte é uma alegria, uma satisfação, que nem que eu pôr uma cerdinha à roupa sempre a camarada. Ai, o bairro Sô é um encanto, todo vestido ele de verde e branco. Baidade, peitos para fora. O bairro Sô é o melhor, vamos lá. É de uma cota superior que Luís ensaia aos 24 pares da Rusga Sénior. Não admite erros a uma semana do São Pedro. Olá, como é que se dá? Um beijo de amor ao bairro lá. Um beijo de amor ao bairro. É assim. Comigo não há falhas. Se houvesse prémios, eu acredito que nós seremos os melhores. Não queremos ser os maiores, queremos ser os melhores sempre. Débora ensaia mesmo depois do treino de futebol de há umas horas atrás. Faz parte da equipa feminina dos Leões da Lapa, que este ano ganhou o Campeonato da Pógua. Bem, malta, vamos a ir estar a começar o treino. Como é o costume, uma voltinha aí só para aquecer um bocadinho os músculos, está bem? Azul, azul, azul! Tosé, treinador da equipa há nove anos, diz que não é fanático, mas a verdade é que nem consegue dizer o nome do bairro norte. Não gosto de pronunciar esse nome. Para mim não existe esse nome. Na minha caligrafia não existe esse nome. Uma coisa é certa, o treinador sabe que as suas meninas não têm problemas em trocar uns calções por uma roupa de triquena, aquela que se veste nas rusgas de São Pedro. De igual forma estamos num jantar de gala, por exemplo, como de repente já estamos todos a arrumar as mesas e a levantar cadeiras. É igual nas rusgas e no futebol, tanto estamos de salto alto como de repente estamos de chuteira nos pés. Ela não se rechou ainda que ela picou? Para provar a roupa de triquena passamos a fronteira para o bairro norte, onde Francisca resiste a todas as alfinetadas de Dona Isulina. Picou? Eu tive sempre roupas novas, não há aventais iguais, blusas iguais, tudo novo. Nada se repete. É assim a tradição, é assim que tem que ser. Vai para lá, mas vai devagar, para ver o tamanho. A saia é assim estreita, está meia do joelho mais ou menos. E depois temos a blusa que é justinha, manga seca, porque antigamente usava-se a manga de roda, agora ninguém quer, é toda manguinha seca. E o ambiental, tem que ter o corte tradicional, que é a parte que a gente chama-lhe o bacalhau. O segredo é aqui a alma do negócio, mas também da festa de São Pedro. Dona Isulina trabalha para todos os bairros. Francisca está a fazer 17 roupas de tricana, mas tem sempre o cuidado de escondê-las, quando chegam novas clientes. Portanto, temos aqui este que é do norte, não é? Já vimos a menina a provar. Tem este que vai ser para uma menina do bairro sul, e temos este aqui, que é para uma menina do bairro da Matriz. Francisca também não falta ao ensaio desta noite na sede da Juve Norte. É Sérgio que está à frente desta rusga, numa nervosa contagem decrescente. Dona Irene é uma figura carismática do bairro sul, anima o mercado municipal, mesmo que isso implique determinar o exato peso da música. Participou na rusga em 62 e na formação do rancho nos anos 50. Foi nessa altura que se começaram a acentuar as rivalidades entre bairro norte e bairro sul. Foi a partir daí que surgiram as primeiras picardias. Caro ou não, muitas vezes esta banca se encheu de peixe comprada ao mestre Agonia. O pescador está agora na reforma e é outra das figuras de que o bairro sul tanto se orgulha. Não tenho nada contra o norte, pelo amor de Deus, mas sou bairrista, sou de bairro sul. Não sou daqueles acérrimos, mas bairro sul. Na banda norte, todos conhecem Dona Ana, aluga quartos a quem vem do interior e é uma defensora acérrima do seu bairro, ao ponto de não evitar problemas com o marido. Ana deixa as memórias para trás e conversa agora com Augusto, banheiro desde sempre, no bairro norte. Eu acho que nasci na praia, porque os meus avós, bisavós arbanheiros, meus avós arbanheiros, meus pais arbanheiros e eu, há 50 anos, vim para aqui, para o fim do mundo, que é o bairro norte, e vim para aqui, que isto era um deserto, onde encontrava naquele tempo, aqui, as bailarinhas de cozinha, fazer naquele tempo top lésio. Agora, a empresário tem a concessão desta praia. Durante muitos anos, ajudava os saboeiros nos banhos com fins terapêuticos. Era aquela gente da aldeia, de Guimarães, de São Betice, de Riva de Ava, de Vila Real, de Chaves, que vinha e alugava o seu quarto. Então aí, quando vinham tomar banho, não era com o fato de banho, era com os vestidos. Casou com uma mulher do bairro sul e leva-nos a casa onde os bonés convivem pacificamente. Nunca houve chatices, nunca houve... Não somos fanáticos. Representei o bairro norte, está aqui no coração. E o bairro sul está aqui no meu, e eu respeito a ele e ele respeita-me a mim, ao que temos. No dia de São Pedro, cada um sai à rua com as respectivas cores. Quem não compra a roupa sou eu, afinal, não é? Eu que tenho que ter gosto. E ele também gosta, se vestir azul e amarelo, iria o verde e branco. Ainda não vestida a rigor, está a Nini, que até tentou adiar o casamento algumas vezes para continuar a participar nas rusgas. A gente tenta adiar um bocadinho, mais um aninho, mais um aninho. Mas depois, o amor vela mais alto e a gente acabou por casar. Mas o bichinho ficou e a gente continua nos casados. E continua com a mesma garra, com a mesma vaidade de representar o nosso bairro. Agora deu a volta ao marido, que era do bairro norte. Trouxe-o para o sul e desfila na rusga dos casados. Cada ano, sua roupa. Não se respeita a roupa. Quem tem vaidade, quem tem vaerismo, quem tem amor à camisola, como nós temos, todos os anos muda de roupa. Posso dizer que o meu guarda-fatos já não cave roupas. Portanto, são 30 anos. É agora mais difícil, como uma menina também na rusga infantil, ainda mais dinheiro se gasta. Portanto, somos duas tricanas em casa. Lá atrás, sem perder a letra, está o casal do couro. Irene escreveu já várias marchas para o bairro sul. Escrevi 11 marchas. É verdade. E tem jeito para escrever marchas à esposa? Oi, digo-lhe quando às vezes ela começa a inspiração. E eu até pergunto, como é que tu consegues arranjar isso? É impressionante o povo vai cantar cheio de alma, com vibração. A Vibrar está também parte da equipa de ténis de mesa do bairro Norte, vencedora este ano do Campeonato da Póvoa. Mãe e filha vivem também no bairrismo. Só no mês de junho é que é mais complicado. Ninguém anda de verde. Pois. Não, nós no mês de junho não vestimos verde, não usámos nada verde em casa. Nada, nada. Chegávamos por cima do muro a tirar aqueles torrões de relva de tchau e a tirar para o outro lado, às vezes caí mesmo em cima das pessoas que tinham a passar. Não há concorrência para nós. Somos o bairro melhor. Ainda não aparecia ninguém que nos esperasse. Isso não tem que dizer nada. A mim interessa-me o meu bairro, agora os outros. De certos anos para cá já não há aquela confusão de onde era o suco e o barulho. Acho que a realidade sim, mas mais sabia-se. Há um mês que Pedro não larga a oficina, tirou férias de propósito para trabalhar aqui. Para ser do Norte e para estar no Norte não chega a gostar. Preciso sentir o bairro, preciso sentir as cores do azul e amarelo, preciso sentir o ouro sobre azul. Desde que saímos dos nossos trabalhos, porque todos nós trabalhamos, até meia-noite, uma da manhã, porque isto é tudo feito por nós, nada vem feito de fora, é tudo feito por mãos de cada casa, é tudo feito por mãos da Juve Norte. A Norte ou a Sul, o trabalho é sempre voluntário. 200% com voluntários, toda a gente aqui é voluntária, toda a gente dá o bocadinho que tem a mais do seu tempo, que nunca é a mais, mas a gente arranja sempre tempo, prejudica a família, prejudica trabalhos, muitas vezes, mas tem que ser. Estamos na oficina dos segredos. É daqui que saem todas as coisas, durante os anos todos que vamos fazendo, todos os anos fazemos uma coisa nova. E é daqui que saem as coisas, mas por tradição, nunca ninguém sabe o que é. É segredo. É junto à oficina que na noite de São Pedro se juntam os componentes da rusga. Oh malta, formem duas filas se faz sabor. Hoje é o grande dia, os nervos estão a flor da pele. Lá fora, a claque já se faz ouvir e ainda de dia, sai a rusga dos leões da Lapa. Eu estou casado com uma do Sul, mas sou sempre do Bairro Norte. Não sou infiltrado nem por isso. Nada, nada, somos melhores que eles. Fomos, em que ano? De longe. Nestes dias, quando pronto, pega um bocadinho um com o outro. Oh querida, é para aqui para o meu lado. O Bairro Norte sai já de noite para percorrer as ruas da cidade. Para nunca se cruzar, Emmanuel está sempre em comunicação com as rusgas dos outros bairros. Se é por causa da troca, eles que vão pela praia, que venham para o Norte pela praia. E nós vamos para aí. Eu estou a sair a horas que é por causa de não haver complicações. As festas terminam dias depois com a subida das rusgas ao palco no estádio do Bairro Norte. O estádio é um momento. As rusgas, infelizmente, estão lá para fazer cenário, porque a grande atividade do estádio é nas bancadas. Acho que nesta noite é quase como uma final de futebol em que cada um está a torcer pelo melhor e o nosso melhor ao Bairro Sul, não é? Estamos todos aqui a fervilhar toda a espera do nosso bairro. É fácil puxar pelas pessoas, basta dizer um mínimo. Este aqui o pessoal explode logo. O despique entre as claques faz-se noite dentro, mas a bancada do Bairro Sul faz questão de sair, para nem ver o Norte atual. Vamos de bairros diferentes, mas conhece-se todos. Apesar das rivalidades, as festas acabam e o bairrismo como que se dilui durante o ano. Todos juntos nós fazemos a pólvora e temos a noção, e eles também têm a noção, todos juntos fazemos com que isto brilhe e funcione. Viva o povo! Viva o senhor Pedro! O povo! O povo! O povo! O povo!